Com certeza, é o domingo mais triste, o dia das mães mais triste dos últimos tempos. Com certeza. Acho que nos últimos anos esse é o mais triste de todos os tempos. Eu não sei, tem fantasma aqui, porque eu tô ouvindo gente conversar alto pra caramba aqui. Eu não sei, não tem quase ninguém aqui hoje, quem é que tá falando alto aí? Mas então, mande aí a foto da sua mamãe. A mamãe pode mandar a foto com os filhos. Pra gente, pelo menos, arrumar uma forma de homenagear as mães brasileiras. Quantos filhos que queriam estar com as suas mães e não podem estar com as suas mães? Quantos? Quantos? Não é verdade? Então, é Facebook do Daterno Oficial. Quem é que tá olhando isso aí? O Kleber que tá olhando isso aí? Já deve estar chegando do Brasil. Tchau. 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 é São Paulo, que já tem mais de 3.600 mortes. Para atender a demanda crescente por novos leitos, um hospital de referência da capital será usado exclusivamente para tratar pacientes com a Covid-19. O repórter Rodrigo Hidalgo tem mais informações ao vivo. Boa noite, Hidalgo. Boa noite.